Banda 007 Ele merece o maior troféu De mentira bem mais calculada Nem vem que eu também me enganei Nessa história não tinha errada Aqui ele me amava Aí também te amava E você vem dizer Que eu sou a culpada Há três coisinhas que eu preciso te dizer E depois disso você pensa o que quiser Você pensa o que quiser Primeiro Ele tava sem a aliança no dedo Segundo falou que não tava mais com você E só pra me entender três Eu fui amante sem saber Primeiro Ele tava sem a aliança no dedo Segundo falou que não tava mais com você E só pra me entender três Eu fui amante sem saber Ele merece o maior troféu De mentira bem mais calculada Nem vem que eu também me enganei Nessa história não tinha errada Aqui ele me amava Aí também te amava E você vem dizer E você vem dizer Que eu sou a culpada Há três coisinhas que eu preciso te dizer E depois disso você pensa o que quiser Você pensa o que quiser Primeiro Primeiro Ele tava sem a aliança no dedo Segundo falou que não tava mais com você E só pra me entender três Eu fui amante sem saber Primeiro Ele tava sem a aliança no dedo Segundo falou que não tava mais com você E só pra me entender três Eu fui amante sem saber Eu fui amante sem saber